O ex-ministro Ciro Gomes do PDT afirmou em entrevista exclusiva a Itatiaia que a política de combate à pandemia do governo federal é totalmente errada e genocida e que diversos estados e cidades do Brasil precisam de um lockdown, um bloqueio total, imediato. Olha, eu diria a você que nós estamos fazendo tudo errado, tanto na intensidade, quanto na direção, quanto na velocidade. E explico, esse vírus é um vírus muito peculiar, muito atípico, muito único na história recente da humanidade. Ele não tem vacina e ele não tem remédio. Toda e qualquer afirmação na direção oposta a essa constatação é mentira. E ele tem uma velocidade de propagação nunca vista. E o Brasil, infelizmente, está com a pior velocidade de contaminação do mundo inteiro. No Brasil, de cada pessoa contaminada, três números exatos, é 2,8, são contaminados. Isso é o pior número. E a pandemia só inverte a curva de aumento de velocidade quando você tem uma pessoa contaminando menos de uma pessoa. E isso, infelizmente, no Brasil está muito longe de acontecer, porque não tendo vacina e nem tendo remédio, a única forma de enfrentar essa contaminação assassina, veloz do vírus, é o isolamento radical. E o isolamento radical causa colapso econômico. Portanto, os governos têm que indenizar a população para que ela possa ficar em casa. E nós estamos fazendo o quê? Uma indenização picada em três vezes, em que a Caixa Econômica, não por ela, mas pelo governo, desorientado, virou o maior ponto de contaminação do país. Porque obriga milhões de brasileiros para se habilitar a receber os 600 reais, três vezes, em três prestações, quando devia ser unificado em uma, eles vão para a fila da Caixa Econômica se contaminarem. E aí você tem outro equívoco grosseiro que a desorientação do presidente da República está agravando de forma criminosa, na minha opinião. Qual é? A gente precisa lembrar ao Bolsonaro e àqueles que não querem raciocinar com a sua própria cabeça que nós somos 208 milhões de habitantes, Edilene. Se 100 mil pessoas precisarem ao mesmo tempo de leito de UTI, o Brasil, quando começou a pandemia, só tinha 44 mil leitos de UTI. Esse é o ponto. E vamos lembrar que continua acontecendo atropelamento, bala, tiro, infarto, AVC, que são as outras morbidades que também precisam de leito de UTI. Então, repare, não está em Belo Horizonte ainda, colapsado. Mas Fortaleza, nós estamos abrindo 10 leitos de UTI, ocupo por 10 e fica mais 30. Em relação ao decreto presidencial autorizando o funcionamento de salões de beleza e academias, sobre o qual Marcelo Tait tomou conhecimento por jornalistas durante uma entrevista coletiva, segundo Ciro Gomes, o ministro tem feito papel de pateta. Nós estamos na pior tragédia de saúde pública do último século por essa gente. Veja, o presidente da República botar num decreto, já depois de ter sido desmoralizado, em linha com a melhor norma da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, que esses serviços são essenciais, é, na verdade, um gesto de absoluta irresponsabilidade. E como é uma irresponsabilidade que vai causar mortes, isso é genocídio. Mas na medida em que o governador diz que é para fazer o isolamento, e o presidente fica na direção oposta, ele próprio, confraternizando com pessoas, passando a mão no nariz, sem máscara, abraçando pessoas de idade mais elevada, enfim, ele simplesmente está praticando um crime de assassinato remoto contra a população brasileira. De maneira que, volto a lhe dizer, é um desastre. E esse cidadão que aceitou esse vexame de entrar no meio da pandemia, cego que só alguém que de fato não enxerga absolutamente nada, dois dedos na frente do nariz, deixou que o Ministério da Saúde fosse ocupado por sete militares. De novo, nada contra militares. Mas onde é que foi o treinamento de um tenente-coronel, de um general, para enfrentar a pandemia? E esse cidadão vai sair, porque ele também está dizendo aquilo que desagrada o Bolsonaro, de que só tem uma saída, que é o isolamento social. Aí, no meio de uma entrevista coletiva, ele toma notícia de que o isolamento social está sendo afrouxado pelo presidente da República, sem nem dar um telefonema para ele, só um vergonhoso pateta aceita um vexame desse. Ao avaliar o cenário político nacional, o PDTista afirma que Bolsonaro deseja um golpe, mas que não há ambiente para isto. De acordo com Ciro Gomes, avaliando a composição ministerial, os militares já mandam no Brasil. O golpe militar eu não vejo como uma possibilidade real, por duas razões. Primeiro, os militares já estão no governo. Ô Edilene, faça como eu fiz, para ajudar os seus ouvintes, uma pesquisa rápida. Veja a quantidade de generais que estavam no governo Geisel e no governo Figueiredo, some os dois, e eu vou lhe dizer o que eu já fiz. O Bolsonaro tem mais ministro-general do que o Geisel e o Figueiredo, que foram os dois últimos presidentes do período autoritário da ditadura de 64. Portanto, o regime militar já está implantado. Em relação ao impeachment, embora entenda que seja péssimo para o país, ele acredita que deva ocorrer no ano que vem. Essa é uma probabilidade maior, mas não para hoje. Porque o impeachment é um processo jurídico e político. Sob o ponto de vista jurídico, ou seja, das leis, o presidente tem que cometer de caso pensado, ou seja, que a gente chama em direito dolosamente, o crime de responsabilidade que também é descrito na lei. E o Bolsonaro cometeu, ou tem cometido repetidamente, três crimes de responsabilidade. O primeiro, atentar contra o regular funcionamento das instituições da República. Segundo, o Bolsonaro atenta contra a autonomia da federação. Isso também é crime de responsabilidade. Então, quando o Bolsonaro sequestra, o governo federal, por ordem dele, sequestra respiradores que foram comprados e pagos pelo Nordeste brasileiro ou pelo governo do Ceará, ele atenta contra a autonomia da federação, comete uma violência jurídica. Quando ele desmoraliza, por pura politicagem, as providências de isolamento social do governador do Rio, do governador de São Paulo, quando ele estimula o afrouxamento, ele está cometendo também esse crime de responsabilidade, que é atentar contra a autonomia da federação. E o mais grave de todos, o Bolsonaro sistematicamente agride, insulta, comete o crime de ameaça à saúde pública. E isso é o que eu acho que vai ser. Mas isso é o aspecto jurídico. Então, que ele é um criminoso e que é passivo de um procedimento jurídico de impeachment, está dado. Na parte política, o Bolsonaro ainda mantém ao redor de um em cada quatro brasileiros apoiando ele. Mas nesse caminho que ele está, nós vamos contar dezenas de milhares de mortes. Se a economia vai estar em franglados ali para o setembro, outubro, eu duvido que ele resista. Esse procedimento, se todos os prazos forem cumpridos como tem que ser, porque o impeachment é uma coisa muito traumática. Você não pode usar o impeachment de dois em dois anos para resolver problema de voto errado. O impeachment não é remédio para governo ruim. O impeachment é um processo muito traumático que, sendo feito como tem que ser pela lei, demora pelo menos seis meses. Então, não é provável que no ano de 2020 isso aconteça. O senhor acha que o Bolsonaro tem medo das investigações da Polícia Federal em relação aos filhos dele? Ou as investigações que possam existir, já que ele afirma que as investigações ainda não existem? Claro que existem. O que ele está usando é jogo de palavras. Hoje existe uma investigação, parte dela já foi divulgada pelo site Intercept. Só que essa investigação, por isso que a mentira dele, que é a meia-verdade e a pior mentira de todas, de que a Polícia Federal não está investigando o filho. Nesse momento, ainda não. Porque quem investiga o filho dele por rachadinha, ou seja, desviar dinheiro, roubar dinheiro do gabinete, que ele ensinou os filhos a fazer, porque ele fazia. Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara Federal, o gabinete dele ficava a 30 metros do meu. E o Bolsonaro obrigava seis funcionários dele, que não existiam, a assinar fantasma, a assinar recibo, e ele botava o dinheiro no bolso. Entre no site da transparência da Câmara Federal e veja lá o Bolsonaro roubando gasolina. Ou seja, pegando recibo falso para botar o dinheiro no bolso de roubar gasolina. Esse é o Bolsonaro que eu sempre conheci. Como é que o senhor avalia essa crise no núcleo político? Primeiro a saída do Mandetta, depois a saída do Moro. O senhor acha que esses depoimentos, de alguma forma, podem incriminar o presidente da República ou prejudicá-lo? Como é que o senhor faz a leitura desse quadro? O Bolsonaro não tem nenhuma preocupação nem com o aspecto da saúde pública, porque um camarada que libera academia de rico, de ginástica de rico, para atender um eleitor rico, poderoso dele, que é o dono dessa Smart Fit, é uma pessoa que está pouco se lixando para o drama da população, que está morrendo, que está perdendo seus parentes. Uma pessoa que sai para passear de jet ski no dia que o país atinge a macabra cifra de 10 mil brasileiros mortos, essa é uma pessoa que não tem empatia, não tem luto, não tem sentimento de respeito pela sua gente. E esse é o aspecto da crise, que é a saúde pública, a pior crise em 100 anos. O segundo aspecto é que a economia brasileira está colapsando. Nós já entramos na pandemia numa situação muito precária. Não faltando nada, o Bolsonaro cria uma crise política em que semana sim, outra não, ele próprio dá um tiro no pé com uma única lógica, fazer politicagem com vistas a enfrentar os adversários potenciais que ele imagina que vai ter lá em 2022. Ou seja, no mundo inteiro a situação é tão grave que até a oposição se sente obrigada a cooperar com o governo como é humano. Aqui no Brasil, o Bolsonaro não fez uma única reunião com os governadores e agora abriu essa confusão com o Moro por uma única razão. Ele viu que o Moro estava sendo, como sempre, um covarde que estava encolhido enquanto ele enfrentava sozinho o obscurantismo de dizer tudo o que a ciência nega. Enquanto o mundo todo está pedindo isolamento, ele recomendando o afrouxamento, ir confraternizar com a população, chega dos Estados Unidos contaminado e vai cumprimentar as pessoas, não usa máscara, vai para as aglomerações. E o Moro, como um bom oportunista, sumiu. A imprensa dizendo, cadê o Moro? Cadê o Moro? O que ele viu? O Moro está querendo se precatar, se proteger para comer meu fígado na sequência e resolver botar o Moro para fora. Evidentemente que o pretexto que estava por trás também revela um governo da mamata, porque a causa aí é controlar a Polícia Federal, botar um amigo dos filhos que são investigados. O político elogiou o prefeito Alexandre Calil nas ações de enfrentamento ao coronavírus. Manaus já perdeu a conta até dos enterros. Já está fazendo vala comum em que a população sequer tem direito de saber qual é o caixão do seu familiar que está no meio daquela vala comum. Pará, Belém também já passou da conta, São Luís já passou da conta, e o número é bastante claro da gente achar. É quantos leitos de UTI estão ocupados daqueles que você tem. Isso é simples de entender. Então, nesse momento, Belo Horizonte é a quarta capital menos infectada. E eu digo a você que é graças à liderança do prefeito Calil, porque, nesse caso, a liderança política, mesmo mal compreendida, tem que revelar firmeza. A entrevista completa com o ex-ministro Ciro Gomes você acompanha no Abrindo Jogo. O podcast fica disponível nas plataformas digitais e no Itacast, o site da Itatiaia. Repórter Edilene Lopes. O que é isso?